Oi pessoal, eu sou Caroline Bopato, co-fundadora e head do ecossistema OEMOV. Hoje nós estamos na segunda edição do nosso evento, o EMOV Summit. A primeira edição aconteceu no dia 7 de julho e contou com a presença de 120 executivos. Hoje na segunda edição nós temos mais de 300 executivos presentes, CEOs, CFOs, diretores de grandes empresas do mercado. E nós estamos reunidos aqui com grandes empresas como Movida, Volkswagen, Connect Cars e Carros para discutir qual é o futuro da mobilidade. Quais são as tendências do futuro e como as empresas podem se aplicar a isso. Carros autônomos, elétricos, drones, internet das coisas. Então tudo isso está sendo discutido aqui para que as empresas possam implementar no dia a dia. Conto com vocês na próxima edição e um grande abraço.